Parabéns pra você! Vai se palminha! Vai se palminha! É? Vai! Parabéns! Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês os itens que eu comprei pra fazer a comemoração do aniversário do bebê Eliel. Como ele tá na escolinha, né? Ele tem alguns amiguinhos. Então eu resolvi fazer uma festinha lá. Mas, mesmo assim, eu resolvi fazer um cenáriozinho aqui em casa com um bolinho pra quando ele voltar da escola, antes da festinha, antes do dia da festinha, né? Ele ter essa surpresa. E eu comprei tudo na Shein. Tá aqui, ó, fechadinho. Vamos abrir junto. Eu fiquei feliz que chegou rápido, né? O aniversário dele é dia 3 de novembro. Ele faz dois aninhos. E eu escolhi este tema de bichinhos, que ele adora. Então aqui tem várias coisas nesse tema, né? Gente, que lindíssima! Vamos lá. Ó, primeiro, eu comprei uma toalha de mesa pra colocar lá na mesinha do Parabéns, só pra não ficar, sei lá, muito simples, sabe? Sem ter nada na mesa. Não vai ter decoração, até porque lá na escolinha nem pode. Mas, ó, é de plástico, tá vendo? É um tamanho meio que quadrado. Tem que abrir. Ela é grande, ó. Bem grandona. Vai dar. Perfeita. Então ela é bem grande. Vai ficar muito legal na mesa. Muito baratinha também. Neste mesmo teminha, eu comprei essas sacolinhas pra dar de lembrancinha pros amiguinhos. Eu vou ver alguma coisa, tipo bolinha de sabão, massinha, algo assim, pra não dar doce pras crianças, né? Que eles não comem doce. Aí eu comprei três saquinhos pra dar 30, porque tem que ser pra todos os alunos da escolinha. Outra coisa que eu achei muito legal são chapéuzinhos, sabe? Pra ficar aquelas comemorações bem vintage. Eu acho muito fofinha. Então aqui, deixa eu ver quais foram os temas do chapéuzinho que vêm. Ó, tem o elefante, a girafinha, o tigre, a zebra, o leão e o macaco. Ele adora bichinhos. Ele tá muito nessa fase, né? No YouTube mesmo, ele vive vendo um desenho de um macaco e ele adora os bichos e sempre fica falando. Comprei também essas máscaras. Eu acho que eu também vou dar de lembrança de bichinhos. Só que eu achei elas um pouco grandes pras crianças, né? Do tamanho dele, de dois aninhos. Olhando assim, sabe? Talvez seja melhor pras crianças maiores, tipo os irmãos. Ó, e tem vários bichos, tá vendo? Ó, raposa. Não sei se isso aqui é um gambá. Ó. Jacaré, ele vai adorar do jacaré. Caramba, tem bastante. Girafa, zebra, tigre, leão. É, máscara que não acaba mais, gente. Urso, elefante, esse bicho aqui. Ó, hipopótamo. Pronto, acabou. Aí eu comprei duas também. Então tem muita pasta. Vamos ver o que mais. Ah, é, comprei um... Acho que é pra colocar em cupcake, sabe? Esses desenhozinhos de bichinho, que aí você faz os bolinhos, coloca na mesa. Aqui atrás vem o palitinho e o adesivo. Então, ajuda a enfeitar também. Bem simplesinho, mas de bichinho ele vai adorar. Bom, não sei. Tem esses óculos também de bichinho. Olha que divertido. Só que ele é de papel. Então tem que tomar muito cuidado, porque vai rasgar fácil, tá vendo? É mais pra brincadeira na hora mesmo, ó. Pras crianças se divertirem. Então é a zebra, macaquinho, ele, eu adoro macaco, girafa, elefante, tigre, um hipopótamo. E esse daqui eu comprei só pras crianças brincarem, então foi um saquinho só. E aqui, gente, eu tenho um saco de balões. É bem bonito. Eu vou deixar aqui a imagem pra vocês verem, pra... que eu vou montar aqui em casa. Esse aqui é mais específico aqui pra casa, pra fazer esse bolinho de decoração pra ele. Achei muito bonito. E tem também esse aqui dos animais grandes, né? Que você pode encher com gás velho, que fica muito legal. Então, lá tem muita coisa pra esse tema. Tinha pratinho descartável, copinho, guardanapo, topo de bolo. Então, se você quer fazer, né, essas comemorações intimistas ou até algo maior, lá tem muita opção, tá? Tem muita coisa também pra festas de final de ano. Aqueles balões, né, de Feliz Ano Novo, 2024. Então, aproveitem pra estarem comprando pra chegar a tempo e usem nosso cupom que é o BREULUI15, que te dá 15% de desconto nas compras e acima de R$49,00 o frete é gratuito. Eu vou mostrar agora um pouquinho pra vocês de como que ficou também a decoração, né, que eu fiz do aniversáriozinho dele. Eu vou pôr esse aniversáriozinho. Vamos bater palminha agora? E é isso. Muito obrigada por assistirem mais um vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Vai ter muito conteúdo bacana da gestão, das crianças, da mudança, muitos vlogs. Então, fiquem por dentro dos próximos vídeos. Beijinhos e até o próximo. Tchau, tchau, tchau.